A gente sempre quer o nosso comércio em boas mãos, né? Já imaginou? Anunciar com a líder de audiência no horário de maior importância comercial? Líder no trânsito e dentro da casa dos nossos ouvintes. Essa é a Saudade FM. Líder entre o público adulto contemporâneo. Vem decolar o seu negócio com a gente! Líder no trânsito